Fala galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Sidnick, e bem galerinha, eu disse que eu ia trazer um mod do Midman Club aqui pra vocês aqui, e bem ó, cara, o mod tá muito completo, tá lindamente, lindamente lindo, cara, eu peguei só o primeiro carro aqui que eu vi, né, na real. Cara, olha isso, ó, imagina quanto é que esse carro deve correr, ó, por isso que eu tô dando um gásinho só, eu tô apertando e soltando, ó, vamos apertar aqui e segurar um pouquinho, vambora galera, segura, ó galera, é muito rápido, Cara, esse carro tem suspensão, se não me engano, ah, Alex, vamos abaixar aqui, vamos deixar ela socadona, socadona na frente, não vai, não, pera, ó, isso, não, pessoal, desce atrás, ah, quer saber, vambora. Bem galera, eu vou mostrar aqui outros carros modages, beleza? E olha aqui, eu não tô ativando turbo, beleza galera, porque esses carros correm demais e já chegaram já a bugar o jogo já pra mim, beleza? É muito, é muito mod, como vocês podem ver, tá tudo piscando, ó, tá colorido, desculpa o telefone tocar antes, eu não vou atender não, cara, ó, vamos entrar aí, Tô entrando aqui, ó, vamos aqui, ó, os veículos, né, vamos aqui, ó, launcher, cara, ó galera, eu não sei qual estão com mods, beleza? Qual, qual que, qual que tá com mod e qual que não tá, beleza? Acho que vocês viram aí, aí ó, mexer meu controle cair no chão, mas tá tudo bem, ó, opa, ó, tá com coisa aqui, eu não sei mesmo, cara, qual que tá com, qual que tá com mod e qual que não tá, beleza? Eu sei, eu sei que eu acho que eu cliquei na cagada, porque assim, o mod, eu lembro que quando eu baixei ele, ele era antigo, ele era bem antigo, aí eu não sei, se, que como atualizou agora, ó, ele tá bem diferente, ó, ó os mods aqui, Isso daqui a gente fica piscando em mod, tá galera? Essa roda aqui, ela também é mod, a cor dela é mod, beleza? E ó, tem coisa pra caramba ainda, se eu não me engano, tem mais um Audi R8, cara, um Audi R8, oxi, reconnect control, como assim, cara, minha pilha tá nova, ó, Bom, lembrando que a gente tá em 360, tá galera? Ó, vamos aqui, ah, galerinha, a série de ontem com o Gui vai continuar, hein? Só vão ter mais um episódio, e eu tô vendo que vocês tão gostando da série, recebi já dois likes, né, já? E, cara, eu vou continuar com a série 5, então, ó, cara, olha que louco, galera, eu não vou sair com tudo isso daqui na rua, porque demora dois anos só pra sair E como tá com longe, demora muito, galera, galera, todos os veículos aqui pra comprar, tá com zero, tá? Se eu quiser comprar qualquer veículo, tá zero Se alguém quiser falar comigo, pra tentar, se quiser que eu tente colocar aí pra vocês, eu coloco, beleza? É, mas assim, eu não posso disponibilizar aí pra dar o hoje pra vocês, porque, é, eu, eu não consegui ainda colocar no Mega ou no Mediafire No Mediafire, eu sei lá do jeito que vocês falam, beleza, galera? Ó, eu costumo não falar muito nos vídeos, mas eu já estou falando, gente No início do vídeo eu fiquei um pouquinho quieto, é porque eu tô, minha garganta tá um pouquinho, tipo, tipo assim, tá ligado? Entende? Acho que vocês entendem, ó, eu vou sair com esse daqui, galera, eu vou sair com os carros mais loucos aqui, que eu achar Vou sair com eles aqui, ó, olha, demora, só pra eu sair, galera Vamos aqui, esse de garagem, yes Ó, ele dá uma bugada, eu tô apertando o A Ó, tô até aqui perto do microfone, cadê o microfone, gente? Aqui, ó Ó, vocês ouviram Aí, ó, ele demora um pouco Ó, esse daqui também tá com um monte de velocidade, ó Só tô dando um toquinho, ó, na loja, no acelerador, ó Galera, não dá pra controlar É muito monte, cara Tipo, não é que fica lagado aqui, os carros correm demais, tá ligado? Ó, foi a primeira pessoa aqui pra galera ver aqui, a primeira pessoa, ó Tudo piscante aqui Vamos aqui, entrar aqui na garagem de novo Galerinha, se vocês querem que eu continue com a série de mojis Mostrando mojis aí no canal Cara, é só falar que eu continuo com a série, beleza? Deixa aí no comentário quem gosta da série, beleza? Ó, temos muitos veículos ainda Esse daqui é um dos que eu mais gosto Ó, tem um aí que eu gosto demais Esse mesmo, galera Eu gosto demais dele Cara Assim Não é assim, ai meu Deus, aquela coisa Mas, ó, eu não tenho culpa que ele trava Eu fico apertando o arro O problema é que meu arro tá afundado, né? Tipo, ele só tá afundado Ó, cara Ó Vocês ouviram isso? É eu apertando nem metade do acelerador Eu vou apertar só um pouquinho Olha onde ele já vai Ó Entramos na garagem de novo Entramos na garagem de aspas, né? Ó Também, ele também fica assim, beleza? Loucão da vida Ó Dá pra descer as rodinhas assim, ó Descer as de trás Descer as da frente Subir as da frente, desculpa Opa Sobe e sobe Ó Opa Tô achando que não sobrou essa É exato Doce e boca Ó, galera Eu não posso acelerar muito, beleza? Porque assim Tem vezes já que eu estava andando com esses carros Moders, dizem E tipo O meu console do nada Travou Mas, ó Muito louco, né? Bom Vamos aqui Manager Vehicle Essa merda Eu não sei Eu não sei Eu não sei traduzir Para o português, cara Mas assim Eu entendo bem pouquinho Tá ligado? Ó Olha que louco, galera Eu tô mostrando assim Tipo Porque vocês já descobriram Porque é chatinho Ficar olhando Para uma imagem Travada, né? Bom Galera Ela Uma ser lango Também E galera Eu não sei Se vocês quiserem É Eu tenho a DLC Do Sans World 4 Do Get to a Hell E eu também tenho O Sans World 4 E se vocês Aí Quiserem Que eu faça uma série Mostrando aí Todas as Quase todas as DLC Do Do Sans World 4 Eu mostro Beleza, galera? E Galera Acho que agora Eu posso dizer sim O canal Acho que voltou Com tudo Galera Não é 100% De certeza Beleza? Eu não vou ter Vídeo aí Eu acho que Toda semana Na semana que eu puder Eu vou gravar Beleza? Mas assim Agora Os vídeos Estão sendo Bem mais Tranquilo Não tá bugando Mais tanto Tudo bem Que a minha voz Estava bugada Nos últimos episódios Eu não sei porquê Mas se tiver bugada A voz aí Para vocês Me perdoem Galera Eu não tô conseguindo Arrumar Beleza? Eu tentei arrumar Agora Eu não tô Eu não tô Fazendo Eu não tô Tirando já A voz deles Pelo Kinect Dos meus amigos Tá já Pelo programa Da Elgato Que atualizou Tá 3.5 Muito obrigado Para o cara Que Lembrou Que a gente Existia Grupo Na face Da terra Ó galera Esse áudio aqui Eu gostei Muito dele Galera Eu vou sair Aqui com ele Ele é azul Assim do lado Eu tava testando O mod aqui Antes de De entrar aqui Para gravar Com vocês Ó Eu tava testando E eu testei Com esse carro aí Cara Corre muito Ó Ele é muito louco Ele tem um negócio Assim Muito top Ele não tem Suspensão Só um toquinho Ele corre mais Do que todos Esses carros Menos o Golf Beleza galera Aquele Golf Ele corre demais Tá Não tem nem como Falar nada Aquele Golf É tipo O carro O melhor carro Do jogo Ó Eu mal dei Uma aceleradinha E a gente Já chegou aqui Ó Galera Esses vídeos aqui Tipo Por exemplo Esse vídeo aqui Ele tá com 11 minutos e 37 Sim Em 37 E Cara Esses vídeos aqui Eu sei que tem Pouco né É poucos minutos Mas como por exemplo Esse mod aqui Ele é grande Então Eu acho que ele merece Um pouquinho mais de Ó Tá vendo Esse daqui já não tem mod Mas ainda continua Da hora Mas bom galerinha Ó Vamos passar aqui Ducati Ah Acho que a gente consegue Não É Isso aí é muito louco A gente conseguir se visualizar Tocando pra baixo Galera Isso é muito louco Ó Galerinha Já esse daqui Eu não sei se tem mod Galera Eu não sei É muito É muito mod Galera Ó Não tem Não tem Não tem Mas bom galerinha Foi isso Um perfeito Valeu Falou E Fui 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 Fui